Olá, interrompemos a programação e vamos voltar ao vivo a Itajubá em Minas Gerais. Vamos acompanhar agora imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff, que neste momento visita a fábrica da Balto, que foi inaugurada há pouco no Distrito Industrial de Itajubá, no sul de Minas Gerais. Essa fábrica produz transformadores elétricos de alta tensão. São equipamentos que vão ser usados principalmente pelas empresas e indústrias de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. A presidenta Dilma Rousseff está acompanhada de várias autoridades, entre elas o governador do estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia, o ministro de Indústria, Desenvolvimento e Comércio em Exterior, Fernando Pimentel. Essa unidade da Balto vai produzir, então, transformadores elétricos de alta tensão. A presidenta Dilma Rousseff participou da solenidade, que terminou há pouco, e agora visita essa nova unidade, que possui 11 mil metros quadrados de área construída. A empresa já produzia materiais de baixa e média tensão e agora ampliou o portfólio e também vai desenvolver esses produtos de alta tensão. São os transformadores de corrente de potencial de até 550 quilovolts. Os produtos atendem ao mercado nacional e também são exportados para os cinco continentes. Essas são imagens ao vivo. A presidenta Dilma Rousseff está visitando a nova fábrica da Balto, que foi inaugurada nesta segunda-feira em Itajubá, Minas Gerais. O investimento na fábrica foi de R$ 50 milhões e, desse total, R$ 5 milhões foram financiados pela FINEP, a Agência Brasileira de Inovação. São recursos voltados, então, para a pesquisa e desenvolvimento. Foram gerados 150 empregos. Essa nova unidade em Itajubá, no sul de Minas Gerais, vai produzir equipamentos de alta tensão. São transformadores elétricos de alta tensão usados pelas indústrias e empresas dos setores de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. São produtos que atendem as indústrias no Brasil e também no exterior. A Balto Projeto fabrica esses transformadores destinados aos mercados, então, nacional e também internacional. A presidenta Dilma Rousseff, então, está na fábrica da Balto, em Itajubá, Minas Gerais. Ela percorre, então, as instalações da fábrica, que vai produzir esses transformadores elétricos voltados para empresas e indústrias do setor de transmissão, geração e distribuição de energia elétrica. A presidenta Dilma Rousseff participou há pouco da solenidade de inauguração dessa fábrica e agora, então, visita as instalações dessa nova unidade instalada em Itajubá, Minas Gerais. Ela está acompanhada, então, de várias autoridades. Governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia. Nas imagens, também, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. E há pouco, na solenidade, a presidenta Dilma Rousseff destacou, então, a importância dessa nova fase. Ela considera que é uma nova fase da indústria brasileira e, segundo ela, está mais preparada para colocar os seus produtos no mercado internacional. Estas são imagens ao vivo da nova fábrica da Bautô. É uma unidade instalada no Distrito Industrial de Itajubá, no sul de Minas Gerais. E é uma unidade, então, que vai produzir equipamentos, transformadores elétricos usados pelas concessionárias de energia elétrica. A presidenta, então, participou da solenidade de inauguração dessa nova unidade, né? A nova fábrica que possui 11 mil metros quadrados de área construída. E recebeu um investimento de 50 milhões de reais. E parte desse total de 50 milhões de reais, 5 milhões foram financiados pela FINEP, a Agência Brasileira de Inovação. A empresa, então, fez esse financiamento voltado para pesquisa e desenvolvimento. Essa é a única fabricante no Brasil de transformadores de instrumentos de alta tensão com um capital 100% brasileiro. A capacidade produtiva é de 50 mil peças por ano, a baixa e média tensão. E agora, então, a partir desta nova unidade, também serão produzidos os equipamentos de alta tensão. Então, são 50 mil peças de baixa e média tensão e 2.300 peças por ano na alta tensão. Essa é a capacidade, então, desta nova fábrica de materiais voltados para o setor elétrico. Essa é a única indústria brasileira com fabricação no Brasil desse tipo de transformador, que são esses transformadores elétricos de até 550 quilovolts. São transformadores de alta tensão, que vão ser usados principalmente pelas indústrias e empresas voltadas para a distribuição, a transmissão e a geração de energia elétrica no Brasil e também no exterior. Você acompanha imagens ao vivo da fábrica da Balto, uma unidade que foi inaugurada agora há pouco em Itajubá, Minas Gerais. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.